Foda-se! 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 A coisa mais bonita do mundo é só a gente saber que realmente não pode ser assim. Não é possível, não é possível. E vamos nos transformar numa republiqueta que possa tirar o presidente democraticamente eleito Foda-se! Foda-se! Uma pressação filhada do caralho, coisa gorda da banca! Imagina, anos trinta de fazer isso, acho quarenta, chica- E o povo fica calado, mas hoje em dia... O bom disso sabe por quê? Porque eu me sinto com dezoito anos, trinta anos de atraso. Eu estou nofim agora O país atrasou tanto que a gente está nofim Me sinto na era sarmente O que é horroroso, né? Mas tudo bem Sabe uma coisa? A vitória é dar uma cidade e foda-se, né? É nóis E qualquer coisa a gente tira lá Tomara, né? Mas unicamente pelo... Está errado, cara É outro processo Não pode ser assim Calma aí, cara E um respeito à mulher Faltou com a presidência da mulher E aí, olha A cara que escondiu aí Começou ali, sabe? Todo namorado, todo namorado Eu tenho que ir por isso Eu sinto muito puta Eu tenho mãe, tenho coisa Eu estou na de uma gente boa, cara Não merece tanta coisa Sejamos honestos, né, cara? A verdade é que mexeu com a mulher Não, cara O resto que se foda Mas qual é o país que dá o luxo De ter uma pessoa honesta, né, cara? Embora, nem que não ache Mas tudo bem É a melhor É a melhor de tudo Mas tudo bem Vamos embora Sigamos com a música que é minha De Catataua e de Jurieta Redegos Saudades Jurinha! Aplausos 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 Vão me combinar, eu vou, eu vou 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 Sim, em nome é a verdade Não me enlouquece, me sederá Podia perder-me em esta felicidade Quando estás com quem morre A distância e o silêncio São só os instantes que me atendem Saudade é o meu prazer Saudade de te procurar Na vida tudo pode acontecer Fazer nunca mais volar Saudade de te procurar Saudade de te procurar Saudade de te procurar E a nossa vida, você vai, eu vou Vão me combinar, eu vou, eu vou Vão me combinar, eu vou Vão me combinar, eu vou Vão me combinar, eu vou, eu vou Vão me combinar, eu vou, eu vou Com um bom barco no mar, eu vou, eu vou Com um bom barco no mar, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Com um bom barco no mar, eu vou, eu vou, eu vou Aplausos